Um artesão vende suas pulseiras com 60% de lucro sobre o seu custo. Normalmente, seus fregueses pedem descontos na hora da compra. Qual o maior percentual de desconto sobre o preço de venda? O que ele pode oferecer para não ter prejuízo? Então, família, já identificamos aqui alguns percentuais. 60%, nas opções 22,5%, 37,5%. Então, sempre que você se deparar com percentuais, você já sabe que a questão é sobre porcentagem. Peraí, estamos diante de uma questão sobre qual assunto? É uma questão sobre porcentagem. E o que ele está perguntando? Ele quer saber o maior percentual de desconto que pode ser dado sobre o preço de compra, sobre o preço de venda, perdão, para o cara não ter prejuízo. Então, eu já interpretei a questão. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Para resolver esse tipo de questão, nós vamos utilizar uma regrinha de 3. Cara, já bota isso na tua cabeça. Essa porcentagem é sinônimo de regra de 3. Legal? Mas antes de montar a regra de 3, o aluno teria que ter o conhecimento dessa formulazinha aqui. Preço de venda é igual a preço de compra mais o lucro. É uma formulazinha matemática do mercado. Mercado de vendas. É isso aqui. Preço de venda é igual a preço de compra mais lucro. Aí, vamos lá. Ele não deu o valor. Sempre que ele não der o valor, a gente vai supor o valor 100. Legal? Então, vamos supor que ele comprou essa mercadoria, preço de compra, por 100 reais. Por que o 100, Marcão? Porque o 100 é um valor agradável. Então, vamos supor que ele comprou a mercadoria. Ele vai vender. Se ele vai vender, ele teve que comprar. Então, ele comprou por 100 reais. Aí, ele fala que o lucro, um artesão vende suas pulseiras com 60% de lucro sobre o seu custo. Então, pergunto. Vamos lá. Ó, vai inventar não, hein? Ele teve 60% de lucro sobre o custo. Pô, se o custo foi de 100 reais, qual foi o lucro que ele teve? Dá pra fazer de cabeça. 60% de 100. Quanto é que dá 60% de 100? Coloca aí, putinho, Marcão. Olha, ele comprou por 100. Aí, ele teve 60% de lucro. Pô, quanto é que dá 60% de 100? Fala aí, putinho, Marcão. Fala aí, putinho, Marcos. Vamos lá. Pô, Marcão. 60% de 100 vai dar 60. Então, fechou, né? Pô, já sei por quanto esse cara vendeu. Qual foi o preço de venda dele? Ele vendeu por 160 reais. Agora sim, dá pra gente matar a questão. O que que ele tá dizendo pra gente? Ó, ele vai vender por 160. Aí, a pergunta é a seguinte. Qual é o maior percentual de desconto que ele pode dar pra não ter prejuízo? Pô, pra ele não ter prejuízo, a mercadoria tem que ser vendida por 100 reais. Ele tem que dar um desconto de forma que essa mercadoria seja vendida por 100 reais. Porque se ela for vendida por menos de 100 reais, ele já vai tomar prejuízo. Então, ela tem que ser vendida, né? Ali é o teto. 100 reais. Se diminuir, ele vai tomar prejuízo. Então, pra ele vender por 100 reais, ele teve que dar um desconto de quanto? De 60 reais. Cuidado. Tem aluno, né? Tem anjinho que vai querer marcar aqui, ó. A letra E. Só que 60 reais não é 60% de 160. Aí você vai ter que montar a regrinha de 3. Ó, qual é o valor da mercadoria? 160. Então, 160 vai estar pra 100%. E qual é o valor do desconto? 60 reais. Então, 60 reais vai estar pra X. Regra de 3 em porcentagem, nesse contexto, você sempre cruza. Ó, vai ficar 160X é igual a 60 vezes 100. Que vai dar 6 mil. Então, continuando ali a continha, X vai ser igual a 6 mil divididos por 160. Vou passar o facão aqui no zero, ó. Tchuk, tchuk. Organizando a bagunça, vai ficar 600 divididos por 16. Aí eu vou usar aqui o princípio do olha-olha. Ó, eu não gosto de fazer conta. E acredito que a maioria também não gosta. Então, aqui você vai aplicar o macete do olha-olha. 600 divididos por 16. Aí você vai pegar o 60. 60 dividido por 16 vai dar 3. 3 vezes 16 vai dar 48. 48 para 60 vai estar faltando 12. Só que eu já vou parar aqui. Já vou parar aqui. Qual é a única opção que começa com 3? Ó, princípio do olha-olha. Qual é a única opção que começa com 3? Dá uma olhadinha lá e fala para o tio Marcão. Para a gente correr para o abraço. Estou te ensinando o princípio do olha-olha-olha. Qual é a única opção qual é a única opção que começa com 3? Vamos lá. Voltei aqui para olhar para vocês. porque R$60 é o valor do desconto. A mercadoria custa R$160 ela pode custar R$100 porque passou do R$100 já vai tomar prejuízo. Então o máximo ali que pode chegar o valor é R$100 para ela não tomar prejuízo. Então para chegar a R$100 ela tem que ter um desconto de R$60 é por isso né por isso que o R$60 está ali. Só pode ser a letra B né só pode ser a letra B porque é a única que começa com 3 então com certeza vai ser 37,5% gabarito deixa até eu sair daqui né gabarito letra B legal cara se você quer aprender mais bacetes iguais a esse né isso aqui cara é só a pontinha né você não tem noção da nossa estratégia do treinamento que nós criamos nesse curso para você olha o que nós oferecemos tá você vai levar um módulo né um curso de matemática um curso de matemática básica você vai levar um curso de matemática você vai levar um curso né de acordo com o edital de matemática financeira um curso de estatística de acordo com o edital e um curso de português além disso você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno para tirar suas dúvidas né é o que a gente fala aqui numa aula né de 40 minutos 50 minutos infelizmente não dá para tirar sua dúvida então você virando aluno você vai ter acesso ao nosso suporte por isso que nós falamos você não está sozinho porque abaixo de cada aula tem como você enviar sua dúvida e além disso você vai estar levando aí três bônus exclusivos tá somente o aluno da Transpetro tem acesso que é o nosso cronograma do zero ao gabarito onde fechamos o edital em nove semanas um curso de exercícios de matemática e um curso de exercícios de português então na verdade aqui nesse treinamento nesse curso você está levando quatro cursos é isso mesmo dentro de um você está levando quatro né e mais três bônus né então você está levando aqui vários benefícios né você está levando quatro cursos olha os benefícios quatro cursos né você vai ter acesso ao nosso suporte e você ainda vai ter acesso aos bônus pô Marcão quantos milhões né quanto vai custar tudo isso é a continha de padaria que eu sempre falo aqui é só você somar se você somar você vai ter o valor realmente vai dar um valor absurdo mais de dois mil reais mas hoje você vai pagar tudo isso por apenas doze de quarenta e noventa e oito então você pode parcelar em até doze de quarenta e noventa e oito você parcelando você vai ter acesso a todos esses benefícios tá legal ou você também pode comprar a vista tá a vista você vai pagar três nove sete tá legal a vista você vai estar pagando três nove sete você pode pagar no Pix qualquer dúvida que você tenha entre em contato com a Suelen tá legal a Suelen ela vai te ajudar da melhor maneira possível vou colocar aqui o número dela que eu sempre esqueço zero vinte e um ó Rio de Janeiro zero vinte e um nove sete meia quatro dois catorze setenta e dois tá falar com a Suelen beleza é isso agora é com você legal beleza beleza